E como eu deixei prometido há pouco, recebemos mais uma vez o Pedro Madeira. Um aplauso para ele! Direto ao sol, direto ao fim, tem mãos noites de quem não viu mais sem mim. Duvida ao corpo. Direto a mim, vindo de ti, lançam-se as farfas num movimento contra mim. Duvida ao corpo. Inflama a alma, leva essa calma de quem não arde por arder. Vivi por ti, escondido em mim, bebi o tempo para não o perder. A minha voz, o meu futuro, quem gritou mais derrubou o muro. Inspiro a cal que sai do mundo, é o momento para um último segundo. E tu quem és, e eu quem sou, e nós quem fomos, para onde vou. E o que deste, o que fizeste, escolheste a morte. E eu já não estou, e eu já não estou. Direto ao sol, direto ao fim, tem mãos noites de quem não viu mais sem mim. Duvida ao corpo. Duvida ao corpo. Segue o passado, eu sigo o resto, escrevo o final que eu contesto. Respira sonhos, respiro vida, é sempre a morte, é a melhor saída. Queres esquecer, queres perder, mas se perderes não vais vencer. Vencer na vida, escolher ganhar, é o maior passo para quem quer ficar. E tu quem és, e eu quem sou, e nós quem fomos, para onde vou. E o que deste, o que fizeste, escolheste a morte. E eu já não estou, e eu já não estou. Direto ao sol, direto ao fim, tem mãos noites de quem não viu mais em mim. Duvida ao corpo. Direto a mim, vindo de ti, lançam-se as farpas, num movimento contra mim. Duvida ao corpo. Duvida ao corpo. Direto a mim, vindo de ti, lançam-se as farpas, num movimento contra mim. Duvida ao corpo. 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 Duvida ao corpo.